Fala jogador, Tropinha Felipe na voz e o assunto é sério Dá uma olhada nessa chapeleta que o Elvis da Ponte Preta deu No Emerson, da Inter de Limeira não contratar Que a ponte tava puxando, mano ficou muito engraçado Pior que o Emerson ainda tenta dar aquele pulinho e colocar a mão pra cima Ficou mais bonita ainda Cara, que chapeleta top, cê é doido Gostou do conteúdo, curte, comente e compartilhe no pretinho Tamo junto, abraço Tu quer porra deiro de leve, você quer parretada do Tom?